Não passa tanto Por isso agora eu vou Me defendendo Da dor tão cruel Desta saudade Que por infelicidade Meu pobre peito invadido Batuque É um privilégio Ninguém aprende samba No colégio Samba É chorar De alegria É sorrir De nostalgia Dentro da melodia Por isso agora Lá na penha Vou mandar Minha morena Pra samba Com satisfação E com a harmonia Esta triste melodia Que é meu samba Enfeite De oração Que é meu samba Por isso agora Lá na penha Eu vou mandar Eu vou mandar Samba Enfeite De oração Samba Na realidade Não vem Nasci No coração No coração Samba Ah Aplausos É Aplausos 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 Obrigado.